Salve, salve, rapaziada! MV Episódio chegando com mais um vídeo aqui no canal. E depois de soltar o vídeo que vocês tanto pediram aí relacionado ao rebuild total da NBA, chegou o dia de fazer um rebuild com o San Antonio Spurs, tendo como base nesse time jogadores como o Keldon Johnson e o Devin Vessel, além de contar com toda a mentoria e experiência do Popovic. Vocês devem ter visto recentemente todos os boatos que saíram sobre uma possível saída do Kevin Durant, do Nets, né? Ele chegou e falou que queria sair, depois parece que ficou um pouco abafado, as negociações de troca do Kyrie Irving com o Lakers não foram pra frente. Kevin Durant foi especulado no Miami Heat, especulado em vários outros times, mas recentemente, antes de ontem, mais ou menos, por aí, dia 7, 6, por aí, ele chegou no dono do time e falou, ó, eu só fico aqui se você mandar embora o Steve Nash, que é o head coach, treinador do time, e o gerente geral, que é quem gerencia todo o front office. Então, cara, ainda saiu um rumor de que o Ben Simmons teria saído de um grupo de Watts, do Brooklyn Nets, depois de terem perdido os três primeiros jogos nos playoffs do ano passado, desse ano, na real, contra o Boston Celtics, mas já foi desmentido essa história, não sei se vocês ouviram falar dela, mas já foi desmentido, o Ben Simmons deu risada, disse, história incrível, ele falou, história incrível, mas mentirosa. Então, não tem essa treta, mas o Kevin Durant e o Kyrie Irving concordam que só vale a pena continuar no Nets se o Steve Nash não for mais o treinador da franquia. Então, eu até pensei em fazer um rebuild sobre isso, mas como eu já fiz muito save envolvendo o Nets, com todas essas especulações, não vou fazer. Mas faremos hoje, então, uma reconstrução do San Antonio Spurs. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like do vídeo e se inscrever. E depois, comenta aí que outro vídeo você gostaria de ver aqui no canal, que sempre eu vou lendo e pensando se dá pra fazer. Vou deixar na descrição do vídeo também o roster que eu estou utilizando pra fazer essa simulação, lembrando que é no 2K Share da nova geração no Xbox. Fechado? Vambora! Primeira coisa que eu sempre faço é avaliar o elenco. Nós temos aqui de PG o Trey Jones, ele é D+, de 3 pontos, ou seja, não dá, esquece utilizar ele pra chutar pra 3, mas ele tem A de mid, o inside scoring dele é péssimo. Mano, não vai dar pra contar com o Trey Jones. Desculpa, ele tem A menos de playmake, mas, cara, ele não chuta pra 3, ele não vai ser bom finalizando ali no garrafão. Potencial dele é B+, defesa de perímetro dele é B+, até que é decente, mas, na primeira oportunidade pra se desfazer dele, a gente vai se desfazer. No banco, a gente ainda tem o Vessel, cara bom, ele eu gosto, mano, ele eu gosto. B+, de 3 pontos, A, menos de mid, A de defesa de perímetro, então ele vai ser realmente titular nessa função de shooting guard, é o cara que a gente vai estar acreditando, até porque o potencial dele é A. Então vamos confiar que o Vessel vai virar e vai ser o shooting guard titular desse time pra gente sonhar com algo grande aqui na liga. O Malak Breyhan, ele tem B+, de mid, tem C+, de 3 pontos, dá pra melhorar isso aqui, tem C+, de defesa de perímetro, também dá pra melhorar, então é um cara pra vir do banco e ir trabalhando, e trabalhando com ele de SG ou até de SF, né. O playmaking dele é B-, ele até poderia ser SG, PG, mas vamos dar uma olhada se não tem uma vaguinha pra ele de SF nesse time. O primo, ele é um cara que tem B+, de mid, ou seja, decente, precisa melhorar na bola de 3, defesa de perímetro dele é B, potencial a menos. Tem gente que gosta do primo, tem gente que acha que não vai dar certo, eu vou dar uma chance, inclusive eu vou alterar até a posição dele, vou editar e colocar ele de PG, SG, quero que ele divida essa função com o Trey Jones, gostaria até que ele fosse titular nessa função aqui, mas o over dele caiu um pouco quando eu mudei a função, mas depois eu arrumo ali, porém, eu quero que ele fique nessa função, só que o over dele caiu, me preocupou, né, mas eu quero que ele desenvolva essa função dele de armar jogo e quero que ele seja pelo menos o cara que vai vir do banco nessa função pra armar o time. O Blake Wesley tem C+, pra mid, C+, pra 3 pontos, tem que melhorar, mas tem bem menos de defesa de perímetro e A-menos de potencial, então pode ser um cara pra desenvolver. ele tá aqui como slasher, não sei, mano, agora eu fiquei prestando atenção com mais detalhe nele, ele poderia ser essa função do primo, né, ele poderia fazer essa função do primo, talvez eu passe ele pra PG depois também pra ver se ele dá mais certo do que o primo de PG, já que a função de playmaking dele parece ser melhor, né, eu vou fazer isso já. Eu mudei o primo, parece que não deu certo, ele vai ter que ficar sendo esse cara reserva do Vessel, é, ficou 74 o Wesley. Então o primo a gente vai usar de SG reserva, tamo fraco de PG, né, vai ser uma posição pra gente focar. Ou a gente pega o Smith Jr. no próximo draft, ou a gente pega o Ambaniama, tem que ser um dos dois pra ajudar a gente na armação de jogo. De SF é o Keldon Johnson, ele vai ser esse cara principal do time nesse início de rebuild. A-inside, a-mide, a de 3 pontos, ou seja, o cara é perfeito pra gente contar com ele no ataque. O inside dele é decente, o perimeter D dele é B-, é bom, playmaking B, ou seja, é o melhor jogador do elenco, é o cara que a gente vai apostar as fichas. Tem contrato renovado já com o time, então vai ficar aqui até 2026, quando ele tiver 27 anos. O Richardson, o Dermont e o Langford vão sair nas primeiras oportunidades, não são jogadores que eu espero contar, é pela idade, né, Richardson, 29 anos, 76 de over, não vai ficar mais jovem, não vai melhorar. O Dermont, a mesma questão, não vai contribuir com a gente a longo prazo, então vai sair na primeira oportunidade. O Langford tem 23 anos, mas ele é 72 de over, mano. Eu não consigo imaginar o cenário que ele vai ser utilizável pra gente, então também vai acabar saindo. O Soshan vai ser o titular, a gente vai colocar ele pra jogo, eu quero que ele desenvolva. Esses 3 pontos dele é zoado, mas ele é um cara bom de defesa, né, ele é a menos inside, ou seja, defende muito bem dentro do garrafão e B+, de perímetro. A gente até poderia tentar trabalhar com ele, ali fazendo a função de pivô, mas eu tenho um pouco de medo se vai ser o ideal pela altura dele, né. Se bem que tem alguns pivôs 6-9 jogando bem na NBA, né. Porque de 3 pontos dele, não vai ajudar, então eu vou colocar a posição secundária dele, pivô, e a gente vai ter aqui uma espécie de Dennis Rodman no time, o Dennis Rodman da nova geração, o Jeremy Socha. De pivô a gente tem o Porro, o Isaiah Ruby e o Dieng, então não tá bom, não tá bom, o Porro vai sair na primeira oportunidade também, porque tem 27 anos, não vai melhorar, ele é isso. Então, pra gente pensar no time a longo prazo, a gente precisa de um pivô bom, muito bom, ou a gente pode contar com o Socha fazendo essa função de pivô, eu acho que ele desempenharia bem esse papel se ele evoluir, como eu espero que ele evolua. De SG a gente tem o Vessel, de SF tem o Keldon Johnson, e agora esperar pra ver o quanto eles vão evoluir e torcer pra no próximo draft a gente tem um bom posicionamento, né velho? Então, deixa eu colocar aqui já programado aqui pra gente utilizar 10 jogadores, utilização do banco, eu vou deixar em 60, vamos colocar aqui pra jogar com jogadores mais jovens, então baixa essa barrinha aqui pra 10, e aí teremos Trey Jones, Vessel, Keldon Johnson, Sochan e Jacob Porro. Vindo do banco, o Ruby, o Collins, o Richardson, o Bates de Ope e o Breyham, não tá bom. Eu vou alterar aqui, vou tirar o Collins e vou colocar o Primo. Se tiver lesão, isso vai acabar mudando, né, mas eu prefiro que seja assim. E aí dos outros jogadores que a gente teria pra utilizar, eu gostaria de dar uns minutinhos pro Blake Wesley. Numa dessa, eu vou ter que acabar até cortando alguns jogadores mais velhos pra eles não atrapalharem na rotação dos jogadores que eu quero utilizar. Porque se você deixa eles no time e aí vai tendo lesão, o CPU vai atualizando a rotação automaticamente. Porque se você tiver que fazer isso toda vez que alguém lesiona, vai demorar muito tempo, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, já que a gente vai fazer um rebuild de 2, 3 anos até ter um time pra competir, é pegar jogadores que a gente não quer utilizar e cortar do elenco. Por exemplo, o McDermott, o Richardson, o Collins, o Bates de Ope, o Isaiah Ruby, até vou deixar pra ver se nessa temporada ele impressiona a gente. Não tinha visto que ele era 78 de over, eu passei por ele batido, nem dei atenção, né? O inside dele é... Mano, ele é decente, ele pode ser um cara como reserva aqui nesse time titular, eu não garanto, né? Mas pode ser um reserva. Melhor do que cortar os caras simplesmente, pensando bem, é a gente tentar liberar eles por uma segunda escolha. É o caso do Trey Jones, 22 anos, é o caso... O Collins tem 76 de over, não sei se a gente consegue algo por ele, mas pelo Richardson, eu acho que ele é utilizável ainda, ele é um bom 3&G. Vamos ver se a gente consegue mandar ele por uma segunda escolha. Aqui tem o Garrison Mattels, 74 de over e uma segunda escolha. Fica bom pra gente, vamos ver se tem mais algum jogador que a gente consegue uma segunda escolha. Eu queria negociar o Jacob Porrell. Será que tem algum time interessado nele? Último ano de contrato dele, não vamos, como eu já falei, contar com ele a longo prazo. Aqui tem o Brook Lopes e uma segunda escolha do Bucks, pode ser, já é uma opção. Aqui o CD Osmond segunda escolha também do Cleveland. Deixa eu ver se algum time manda algo melhor. Robert Covington e uma primeira escolha de 2027. Quem que é o pivô titular deles? É o Zubat e tem o Marcos Morris. Cara, pode ser essa aqui, velho. A gente ganha uma primeira escolha então de anos futuros. Aí quem mais tem por aqui? Tem o Collins. Tem alguém bom que a gente pode envolver com o Collins? Acho que não, né? Mas o Collins é 76. Não vai atrapalhar nossa rotação. O McDermott eu acho que também não acaba atrapalhando. Acho que agora ficou bom, né? Deixa eu dar uma atualizada na rotação. Ver se agora vai ficar beleza. O Collins e o Bates ainda estão pegando minutos. É isso que eu quero mudar, tá ligado? Eu não quero contar com eles. Só que eu acho que o único jeito de fazer isso é de fato cortando eles do time, mano. Ó, o Bates de Opie, último ano de contrato, release do free agents. O outro jogador que estava atrapalhando aqui na rotação é o McDermott. Ele está em última... Não, ele tem dois anos. Pior que ele tem dois anos. Mesmo que eu tire ele do time, eu vou acabar ficando com essa grana presa, né? O Collins está pegando os minutinhos aqui também. Ele é 76. Será que eu consigo negociar o Collins? Ele acha que eu consigo fazer alguma negociação, né? Porque ele é 76. Talvez a gente consiga alguma segunda escolha por ele. Ele é novo ainda também, mano. Tem o Brook Lopes em uma primeira escolha. Vamos tentar fazer algo mais realista, né? Tem que ser uma segunda escolha por ele. Uma primeira escolha não vale a pena. Passar rapidinho e ver se aparece alguma segunda escolha. Como não apareceu, vamos ver se eu consigo ver algum time que precisa de um PF reserva. Eu encontrei o Bertas aqui que está 72 de over pelo Collins em uma segunda escolha do Dallas. E eles concordam. Então, agora sim, eu acho que vai ficar mais bacana a nossa rotação. Entrou ainda o Garrison Matthews na rotação com 74 de over. E aí, deixa eu ver o Dominique. Ele é 70. Bom, é basicamente isso. Agora não tem muito o que mexer, não, velho. Agora a rotação ficou boa. É perder essa temporada, perder com dignidade. Ou não precisa ter dignidade também nessa temporada. O que a gente precisa é ter a primeira escolha para pegar o Victor Juan Banyama ou, mesmo que a gente não consiga pegar ele, pegar o Nick Smith Jr. nesse próximo draft. É isso que a gente precisa. Vamos simular a temporada regular. Antes, deixa eu ver os treinos aqui individuais dos jogadores. Acho que é importante ver isso aqui. Eu já arrumei as posições, né? A gente já está com as posições certinhas. Então, vamos ver só o treino individual agora dos jogadores para eles desenvolverem naquilo que é o nosso foco, né? O Keldon Johnson ele já tem essa pegada mais completa. Então, eu vou deixar ele desenvolvendo ao around. Vamos deixar ele treinar tudo. 3 Jones a gente não vai utilizar ele a longo prazo. O Joshua Primo a gente está testando, né? Então, vamos deixar aqui SG e vamos colocar outside scoring para ver se ele melhora de 3 pontos. O Isaiah Ruby vamos colocar pivô defensivo. O defensivo dele é 73 e o ofensivo é 77. Vamos colocar ele para treinar defesa. O Soshin já é bom defensivamente. A gente pode fazer com ele treinar ele de pivô reboteiro. Treinar ele para pegar rebote. O Vessel já é bom defensivamente. Vou colocar ele para treinar 2-way. E é isso, né? Tem o Blake Wesley ainda. Vamos colocar ele para treinar de PG playmaking e ver se ele consegue desenvolver essa característica. E agora é simular a temporada. Fechamos a primeira temporada com o Luka Dont que sendo MVP 30 pontos 8 rebotes 9 assistências calor do ano Chet Holgren com 15 pontos e 10 rebotes de média 2,6 tocos. Sexto homem André Drummond 12,3 rebotes para ele e um toco de média. Jogador defensivo olha ele aí o sumido Jonathan Isaac. O Mip foi o Halliburton treinador da temporada o Dr. Rivers no primeiro time no primeiro time geral da NBA Dont que Harden Zion Antetokounmpo e Nikola Jokic conseguimos o tank nessa temporada ficamos na última posição 23 vitórias ninguém venceu menos que a gente ué o Nets venceu menos problemas no vestiário do Brooklyn Nets hein velho Kyrie Irving Ben Simmons e Kevin Duran não se deram bem nessa temporada o time ficou 21-61 o Milwaukee Bucks 35 vitórias cara do nada o Hornets teve uma temporada excelente cara meio confuso isso aqui Nets e Milwaukee tankaram praticamente na conferência oeste a gente teve o Phoenix Sun indo mal né isso aí me surpreendeu um pouco e o Timberwolves foi bem o Pelicas foi bem o Portland Trailblazers foi muito bem nessa season também coisas do 2K velho coisas do 2K vamos lá o que interessa é que a gente foi mal isso aí é bom a gente vai ter uma boa chance ali no draft nessa temporada o maior pontuador foi o Kyldon Johnson com 18 pontos ele teve 5.7 rebotes não liderou a gente em rebotes mas foi bem ó o Socha Socha pegou 7 por jogo em assistências a gente teve o Trey Jones liderando com 4.9 em Shields o Isaiah Ruby liderando com 1.4 ele que foi bem na pontuação também 13.6 6 rebotes pra ele nos tokens o Sochan também mostrando todo o seu calibre defensivo mano temos de fato um Dennis Rodman aqui no time velho quem diria descobrimos aqui uma preciosidade descobrimos não né quem descobriu foi quem draftou ele o Spurs sempre draftando muito bem né vamos simular aqui os playoffs surpreendentemente o Portland Trailblazers foi campeão com Damian Lillard Finals MVP eles venceram Pelicas nas finais de conferência o Hawks venceu o Raptors e nas finais o Hawks perdeu por 4x1 é agora precisamos de sorte no draft loteria de draft realizada o Tajess ficou com a primeira escolha o Thunder com a segunda o Nets com a terceira cara o Nets tá tankando de propósito não é possível chegou a hora do draft infelizmente o Popovic aposentou e não conseguiremos ter ele à frente do front office do nosso time o Victor Wambanyama tá indo pro Tajess substituir o Gobert o Oklahoma City Thunder pegou o Nick Smith Jr mas ele já tem um cheio isso aqui muda tudo que eu tava pensando pra esse draft pra gente sobrou o Anthony Black o Keller Ware eu não sei se esse cara é bom mano 20 anos 75 de over o Anthony Black é slasher ele tem 8 badges cara eu vou conversar com o Oklahoma eu preciso conversar com o Oklahoma City Thunder se eles pegaram o Nick Smith eles precisam abrir mão de alguém aqui ó eles não vão mano eles tem o Gidei e o Sheik já fazem essa função de armação no time tem o Maledon vindo do banco porque eles pegaram o Nick Smith ainda será que eu consigo ir atrás dele é eu tô dando um trade finder no Nick Smith não aparece nenhuma proposta se eu fizer isso no Sheik também não aparece nada se eu fizer isso ah nos outros eu não posso fazer cara eu não quero nenhum jogador aqui velho vamos colocar essa nossa escolha número 5 pra jogo ver se aparece algo decente por ela Zubat não Tyus Jones não Roser não Vanderbilt não Malik Monk não Mitchell Robinson 25 anos 84 de over não né ou sim não Mobamba Clexton Casey P Derek Whitehead Daniel Tais duas primeiras escolhas aqui de 2024 que o Pelix tá oferecendo também não cara não vai ter tipo nada extraordinário pra gente só que nesse draft também não tem nada extraordinário velho é que a gente precisava de um PG ou de um pivô só que eu não acho que o Kellell Ware deve ser esse pivô que vai resolver o nosso problema mas eu vou pegar ele qualquer coisa a gente troca depois antes da gente dar uma olhada na Free Agent vamos recusar aqui renovações de contrato com qualquer jogador que tenha por aqui a gente não tem interesse nos outros que estão ali temos no time ainda jovens né temos o Wesley temos o Vessel o Malak o Joshua temos o Keldon Johnson o McDermott tem mais um ano de contrato pra cumprir o Sosha eu acredito que ele vai evoluir bem o Covington e o Bertans tem mais um ano ou seja vamos tancar mais um ano e ver se o Kellell consegue ser esse pivô do time não acho que vale a pena agora a gente ir atrás de alguém né Moran tá sem contrato não sei que ele tinha renovado já com o Grizzlies deve ter algumas questões contratuais que não foram atualizadas nesse save ou ele ainda não renovou com o Grizzlies agora eu fiquei na dúvida mas enfim a gente tem aqui o Van Vliet sem contrato Tyler Hero temos o André Wiggins o Jeremy Grant e o Vucevic enfim poderíamos montar até um time decente que a gente tem 39 milhões mas eu vou esperar por mais uma temporada eu trouxe pro time só mais jogadores com idade ali mais avançada os caras de 30 anos pra cima pra não atrapalhar o desenvolvimento dos jovens e pra eles irem passando um pouco de experiência pra esse nosso time titular que tem o Blake Wesley de PG o Devin Vessel de SG o Keldon Johnson de SF Rafael Soshan de ideia já que eles renovaram com o Gidei se bem que eles só renovaram o contrato de Calouro dele ainda quem será que eles estão utilizando de PG nesse time o Nick Smith é 77 ainda não aparece oferta por ele pelo Gidei será que vai aparecer alguma oferta por ele mano o Sheik tá jogando de SG uma primeira escolha aqui o Malak Malak Breyhan e uma primeira escolha pelo Poco Shevski e o Gidei cara é que não parece realista né não parece realista senão eu faria aqui tem o Sheik que tá jogando de SG pra eles eles estão com o Nick Smith o Gidei e o Sheik cara eu iria muito no Gidei ele é a cara do San Antonio Spurs só que eu tô receoso será que vai ser surreal fazer essa negociação pelo Gidei velho ele tá no contrato de rookie dele ainda eu não sei se vai ser surreal o que vocês acham comentem aí se seria surreal ou não ter o Gidei no San Antonio Spurs que eu tô realmente considerando essa aqui a gente mandaria o Malak Breyhan em uma primeira escolha cara essa aqui ó tirando um pouco o Cheves que eu acho justa porque o Malak tem um potencial vai jogar nessa função de SG e aí eles usam o Nick Smith só que é que o Gidei ele parece muito bom né velho ele parece muito bom pro Oklahoma se desfazer né ele é uma das caras da franquia nesse momento não vou fazer seria surreal fechamos outra season agora com o Zion sendo MVP 28 pontos 10 rebotes 4 assistências 1 shield calor do ano o Anbaniyama lá no Jazz era pra ser nosso como a gente deu azar nesse draft velho sexto homem o Haaland Haaland e jogador de defesa Yannis Antetokounmpo o Mip ficou o Kate Cunningham que foi pra 27 pontos nessa temporada primeiro time geral o Dontch Cunningham o Zion Williamson o Antetokounmpo e o Nikola Jokic ficamos de novo na última posição que a 2K agora não nos roube pelo menos o top 3 no draft pelo menos o top 3 a gente tem que ter deixa eu ver as médias dos jogadores Keldon Johnson 18 Blake Wesley 14 Malak 13 Joshua Primo 12 o Kellen Ware ficou com 11 pontos 7 rebotes 10 pontos pro Vessel só tinha que ter pontuado um pouco mais Vessel ele chutou 3.9 por partida ou acertou 3.9 né ele tentou 8.4 e acertou 3.9 chutaram mais que ele o Keldon Johnson Wesley o Kellen Ware o Joshua Primo e o Malak Brahman mano tem que arrumar isso aqui ele tem que ser um dos principais do time próxima temporada vou dar mais volume pra ele e fechamos a season com o Carrington e tal os finals MVP eles venceram o Hawks que chegou na final de novo e perdeu de novo eles eliminaram o Cleveland nas finais de conferência e o Team Wolves eliminou o Golden State feita a loteria demos sorte demos sorte e ficamos com a primeira escolha geral do draft via Charlotte como assim via Charlotte tinha essa pique do Charlotte e veio pra gente mano essa pique do Charlotte ela tava com Knicks em que momento essa pique do Knicks veio parar no meu time que agora eu não lembro e nós temos a nossa que virou top 4 ou seja o jogo virou velho o jogo virou a sorte sorriu pra gente nosso time tá completo faremos jus ao legado de Popovic agora e ao legado do Spurs fazendo um excelente draft na primeira escolha o Brony James tá 80 de over o Mike Williams tá 79 cara eu não vou fazer o rolê de juntar o Brony James e o Lebron no mesmo time porque eu já fiz isso se você não viu ainda tem um vídeo recente de rebuild com o Pacers que eu fiz isso então iremos de Mike Williams velho iremos de Mike Williams ali na top 5 que é a outra pique que a gente tem o Brony James ainda tá sobrando tem o Bale Fall será que em um draft só a gente vai pegar tudo que a gente precisa mano simulei a gente tem uma escolha no segundo round vi o que tem por aqui agora mano tem um SG 75 Simeon Wichel mas a gente já tem jogador pra fazer essa função então eu vou pegar esse PF ele é 73 22 anos tem que ser SSG aqui mesmo que eu troque depois seria a escolha errada se eu não pegasse ele então Mike Williams Bale Fall Simeon caiu de over mano então dispensa ele no Cap Road a gente tem o salário do Bertrand dispensa o McDermott também o Covington também fica só ali com o Vessel o Vessel a gente vai ter que tentar contratar ele velho cadê você Vessel o Holder John Temer sem contrato será que recebeu recebeu proposta do Pacers e do Hogs Vessel volte pra casa você não teve um bom início aqui mas eu ainda quero acreditar que você vai dar 5 anos 15 milhões pra ele vamos ver se ele aceita aparentemente ele está aceitando a gente tem no time agora o Mike Williams o Blake Wesley Joshua Primo o Breham mas vamos ter o Vessel de volta Keldon Johnson o Soshan e de pivô estamos com Bale 77 de over e o Kellen Ware vai vir do banco nesse time vai ficar um time jovem e promissor a gente ainda pode melhorar a questão de SG usando o Mike Williams de SG ou trazendo alguém aqui tem o Jalen Brown velho tem o Jalen Brown 27 anos eu acho que ele combina aqui no time mas todo mundo já está mandando ofertas altíssimas por ele eu vou mandar também eu também vou acreditar que ele vai querer ficar com a gente 3 mais 1 mandando o máximo pelo Jalen Brown o Dejon Temer nem pensar saiu escorraçado da cidade tem o Desmond Bane pode ser uma opção tem o Tyrese Maxey mas ele é restrito será que eu acredito no Maxey velho mandar uma propostinha pelo Maxey do máximo cara a gente vai ter que ter um time competitivo a partir de agora tem o Lonzo cara 26 anos o Lonzo é bem interessante velho nossa aqui eu posso mandar muito ele não recebeu nenhuma proposta boa então vamos mandar aqui 3 mais 1 28 milhões no Lonzo o Sadik Bey está aqui também sobrando até agora velho beleza mandei várias ofertas vamos ver o Vessel está aceitando o Jalen Brown mano olha isso olha isso o Jalen Brown topou o Maxey topou e o Lonzo topou então a gente vai decidir entre o Jalen Brown cara eu não posso passar o Jalen Brown né o Maxey ou o Lonzo o Jalen Brown tem 27 o Maxey seria o futuro né 89 de over 23 aninhos cara como que eu sei que vocês não deram match nele eu vou tentar o Jalen Brown vai ser Jalen Brown de putz agora que eu lembrei cara eu já tenho o Vessel de SG se eu puxar o Jalen Brown quem vai eu preciso de um cara para PG no time tem que ser o Maxey ou o Lonzo eu não sei como que o Maxey não renovou o contrato o Lonzo eu sei que ele é ele não começou tão bem no Lakers mas ele é bom se eu trouxer o Jalen Brown o Vessel vai ter que virar SG mesmo ou o Jalen Brown SF e aí o Keldon Johnson vira PF e aí a gente teria o Soshan jogando de pivô mas aí eu já tenho bem o Fall não dá mano o Vessel ia virar sexto homem e o contrato que eu mandei para ele não é para ele ser sexto homem esse é o dilema do Rebuild eu vou no Maxey Maxey e Vessel juntos para o futuro porém eu esqueci de um detalhe importante eu já tinha pego o Mike Williams para ser esse PG do time e o que eu estou precisando mesmo é de um pivô melhor a gente tem o BF cara o time ficou redondo só que eu não vou querer usar o Mike Williams de sexto homem ele tem que ser ou ele tem que jogar para caramba a gente ainda tem grana para um pivô Anthony Davis Anthony Davis o Lakers mandou uma proposta boa por ele o Jalen Brown está aqui ainda mas agora eu não consigo mandar uma oferta muito agressiva por ele eu posso ter quem agora no time eu posso ter o Mobamba posso ter o Prestos a Chua mas ele é 6'8 eu queria um cara mais versátil eu queria um cara mais versátil posso tentar o Valanciunas e meio que trocar ele depois ou o Sabones eu acho que o Sabones ele é meio soft para fazer essa defesa eu queria um cara para lembrar os tempos de David Robinson ou de Tim Duncan e a gente não vai ter essa função tem muita gente sem contrato que deveria estar com contrato o Patrick Williams é um deles tem muita gente que está estranha com esses contratos acho que o cara que fez esse roster alterou alguma coisa nos contratos deixa eu até ver aqui vamos dar uma olhada Sliders Contracts aqui a princípio está padrão a expectativa dos jogadores também está padrão do que eu gosto de deixar não sei se foi esse Player Minutes não sei mano tem algo que ele alterou aqui que não está normal dificilmente eu via tanta gente assim livre de contratos e com dificuldade para ver eles em outro time o Anthony Davis eu não consigo mandar ao máximo vai ter ele aqui mas a gente não consegue cumprir as expectativas que ele tem de contrato o que tem ainda seria uma provável volta do DeRosa mas a gente não precisa dele agora no time a gente precisa de um pivô entre o Sabones e o Valanciunas eu prefiro a defesa do Valanciunas mais o ataque do Sabones então vamos tentar o Sabones 26 milhões 4 anos último ano opcional do time ele fecha com a gente temos um time muito muito interessante agora para o futuro porém eu trouxe o Sabones para negociar alguém eu não trouxe o Sabones para contar com ele eu trouxe para negociá-lo de SF Reserva a gente pode contar aqui com o Bruce Brown 27 anos 26 de over B menos de 3 pontos para não ficar alguns jogadores que vocês já viram bastante aqui no save tem o Kork Mars mas ele está a ser mais de 3 pontos tem o Buddy Hield tem o Kennard o Kennard é bom interessante o Bogdanovich B de 3 pontos o Buddy Hield está a mais o Buddy Hield parece que vai ser melhor que ele para essa função e é melhor defensivamente também no perímetro então vamos tentar o Buddy Hield para a reserva de PF cara eu vou ignorar esse Draymond Green aqui que está livre a gente tem o 3 Lyles que já passou por esse time volta 3 Lyles o Bruce Brown e o Buddy Hield fecharam um Kyle Anderson ele é A de defesa de perímetro 3 Lyles inside B mais de 3 pontos ele é C mais a gente vai ter o Bo mano mudaram até o nome do Bo Cruz vem Bo Cruz faz essa defesa de PF para a gente ali reserva também e vê os dois teremos o 3 Lyles e o Bo Cruz aqui aqui a gente tem o Buddy Hield eu já vou mudar ele para SF e vocês perceberam que o Spurs agora em um draft que acertaram já tem time para ir para os playoffs só que a gente precisa fazer uma movimentação agora crucial precisamos de uma movimentação crucial para resolver essa questão aqui Maxey e Mike Williams aí qual que é o rolê qual seria o rolê a gente fazer alguma negociação alguém vai ter que sair aqui do time alguém vai ter que sair velho porque não ou dá para ficar assim Mike Williams vindo do banco para o Maxey sexto homem vamos ver como que vai ficar essa rotação na rotação do time fica o Maxey Mike Williams Keldon Johnson Soshan e Sabones no automático o Vessel e o Primo estão vindo do banco não é que eu não goste do Vessel vindo do banco mas eu acho que ele merecia essa vaguinha de titular aqui velho então eu vou começar a temporada com o Mike Williams vindo do banco dando esses minutinhos a mais aqui para o time titular fica até mais tempo em quadra e aí ao longo da temporada a gente vê se vai fazer algumas modificações a mais mas vamos iniciar assim deixa o Mike Williams né vindo do banco até dar mais minutos aqui para o Sabones quero mais tempo dele em quadra é meio de temporada atualmente o time está na sétima posição 32 vitórias e 24 derrotas o cara do time no momento é o Mike Williams 19 pontos 18 do Max então os dois são PG né mas um está sendo utilizado de SG o Sabones está com 13 13 do Braham 13 do Keldon Johnson mas é porque aqui mano a pontuação do time está aqui o que a gente pode fazer ainda para tentar resolver isso é mexer na tendência de shot aqui dos dois de shoot né aumentar o do Sabones para 80 deixar o Max aqui com 85 tirar esse que o Mike Williams ele vem para ser esse cara né de muito volume de jogo mas baixar um pouco dele aqui para 80 o Socha é mais defensivo então não faz falta ter essa presença dele nos pontos vou deixar aqui 60 nele o Keldon Johnson aí velho é que ele vai ser superado tanto pelo Maxey quanto pelo Mike Williams né e o Mike Williams ele vai conseguir corresponder mano vai ter que ficar assim ó 90 90 até dá para deixar o Mike Williams já está tendo muito destaque né e ele é 83 mano vamos fazer assim ó 90 para o Maxey 80 para o Mike Williams empatado com o Keldon Johnson e o Sabones beleza aí o Buddy Hilde vem do banco 70 deixa eu ver se vai ter mais alguém Shaquille Primo com 65 é é isso velho o Vessel aqui está o pulo do gato o Vessel tem que ter importância quando ele vir para jogo o verde ele está até caindo mano o verde ele está até caindo justamente por esse impacto dele no time que não está tendo isso aqui é só tendência de shot que eu aprendi com a galera que acompanha o canal que interfere que faz diferença né que interfere no quanto os jogadores participam das ações ofensivas do time fechamos mais uma season dessa vez Jamoran foi o MVP o calor do ano DJ Wagner no Knicks sexto homem Nick Smith Jr. lá no Oklahoma que era para ser nosso jogador de defesa o Isaac e o Mip foi o Nick Smith Jr. primeiro time geral Moran Cunningham Antetokounmpo Taitan e Nicola Jokic ficamos na terceira posição dessa vez 49 vitórias 33 derrotas deixa eu mostrar para vocês aqui como que está as estatísticas finais da temporada Mike Williams 18 Maxey 18 Sabones 15 Keldon Johnson 13 Braham 12 Joshua Primo 10 9 do Socham Balefall 8 Buddy Hill 7 o Vessel apenas 6 pontos e o over dele caindo despencando por algum motivo nos rebotes Sabones 10.6 Socham 6.8 nas assistências 6.4 do Mike Williams 6.2 do Sabones nos estilos 1.5 do Mike Williams nos tocos 1.5 do Balefall cara o Mike Williams é um monstro tem jeito fizeram ele colocaram ele no roster aqui como se ele fosse tipo o novo Michael Jordan e aí não vai ter jeito e a gente vai enfrentar no primeiro round o Oklahoma City Thunder com Gui Day Shea Kelly Obrej Jr Jalen Williams e André Drummond bom time bom time do Oklahoma confronto de times que estão amadurecendo e nesse confronto de times que estão amadurecendo a gente ganhou porém vamos enfrentar agora o Houston que venceu o time do Jamoran eles estão com Porter Jr Jalen Green Jabari Smith Carl Anthony Taus e Azai Stewart o Carl Anthony Taus veio pra cá por meio de troca ou ele veio de boaça mesmo teve algumas trocas aqui ó Michael Bridges trocado pro Denver TJ Warren indo pro Grizzlies Jalen Browson indo pro Dallas Daniel Gafford indo pro Pistons Kai Jones que tava nos Bulls indo parar nos Celtics cara muitas trocas rolaram velho muitas trocas mesmo Devin Booker trocado pro Hawks Malcolm Brogdon trocado pro Hornets Tybal trocado pro Lakers John Wall trocado pro Pacers pro Lakers cara que loucura velho loucura atrás de loucura não consegui descobrir como que o Carinthony Taus eu pra cá playoffs contra eles perdemos 4x2 o time dele estava realmente muito forte mas o campeão é o Sixers com o Joel Embiid Finals MVP eles ainda tem o Harden peraí o James Harden tá no Jazz junto do Denova Mitchell aqui tá o Sadik Bey o Embiid o Lavert o Conley o Garuba o CJ McCallum mano que save é esse cara esse é o save mais louco que eu já vi na minha vida entre os jogadores que a gente precisa contratar de novo se quiser manter eles no time tá o Vessel e o Primo o Vessel não tinha aceitado aquela nossa proposta mais longa isso acabou sendo pior pra ele né porque o over dele agora tá 80 e era um jogador que eu queria contar muito no save mas com a evolução do Mike Williams e do Tyrese Maxey não tem como não vai ter espaço pra ele então eu já vou transformar até o Mike Williams nesse SG ele vai fazer essa função então de SG titular no time e aí o que vai ficar faltando é o Vessel até pode vir do banco ainda né acho que ele ajuda com o SF reserva deixa eu mandar uma proposta pra ele ele não quer velho não tem interesse em negociar com o Spurs cara agora eu tenho certeza que esse save foi modificado eu baixei esse save pronto né pra segunda temporada da NBA mas o cara fez alguma coisa nas configurações de slider de negociação de contrato que os jogadores tipo estão malucos deixa eu analisar o que a gente tem agora a gente tem o Maxey o Blake Wesley beleza o Mike Williams o RJ Johnson que veio do último draft temos o Keldon Johnson e o Malik Brainer de SF de PF o Sochan de pivô esse cara que veio do último draft Sam Toktu Cyril aí tem o Bale Fall e o Sabonis eu até poderia colocar o Sabonis de PF mas a gente já tem o Sochan né então a gente poderia ou negociar o Sabonis e aí usar o Bale Fall de pivô titular mesmo ou até trazer outro pivô envolvendo os dois em uma troca não sei fazer alguma movimentação pra melhorar isso de PG e SG SF tá tranquilo tipo a gente resolveu essas funções é só tentar ou melhorar aqui que eu tô sentindo que vai faltar um PF reserva mas o Sabonis não dá pra ser reserva e o Sochan de reserva eu acho que não vai ser a decisão mais importante pra gente tomar aqui agora até porque é bom ter a cara dele aqui né nesse rebuild acho que é bacana ou é em frente velho é em frente deixa eu ver se eu posso pegar algum PF aqui interessante tem o Jalen Johnson tem o Brissett ó esses caras com 23 anos sem contrato velho esse aqui não existe mano esse aqui não existe tem alguma coisa diferente nesse save mano mas vamos lá agora eu vou terminar né nova season deixa eu mostrar pra vocês o time deixa eu ver agora eu não preciso deixar essa configuração de jovens né prioridade pra jovens dá pra deixar cinquentinha então a gente vai ter o Maxey o Michael Williams o Keldon Johnson o Sochan e o Sabones tá um time bom né tá um time bom velho que a gente tem aqui bons scores no time e temos o Sochan e o Keldon Johnson que defendem bem agora eu não sei se é o ponto de negociar o Sabones né porque o Breyhan nossa o Breyhan tá com 28 minutos mas a gente tem o Bale Fall né a gente tem o Bale Fall que poderia fazer essa função de pivô no time e a gente ainda tem o outro pivô também que eu não consegui utilizar ele mas ele parece ser interessante que é esse Sirius bem que o over dele caiu agora simulei o começo dessa temporada pra eu ter a noção de como que o time vai tamo em quarto 23 vitórias 13 derrotas deixa eu dar uma olhada nas estatísticas o Michael Williams 18 o Maxey 18 eles tão dividindo muito esse protagonismo no time não é um problema mas eu acho que a gente precisa melhorar a defesa a gente precisaria melhorar a defesa no restante do time já que a gente tem dois caras scorers né deixa eu ver a defesa deles como é que tá a do Maxey tá a menos até velho então não é ruim agora a do Michael Williams é a pô como assim velho os caras são bons de defesa então eu sei que a gente ia precisar melhorar essa questão mas não a defesa do Keldon Johnson já é conhecida a do Soshan também já tinha mostrado pra vocês no começo a do Sabones é B mais aqui inside nos rebotes ele é A mano o time tá bem velho o time tá bem na real aqui não tem o que mexer eu queria resolver pra não ter problema de ego no time né porque a gente tá tendo grandes jogadores ofensivamente né Sabones Maxey e o Michael Williams e a gente ainda tem no banco jogadores com ver muito bom então isso pode ser a chave pra gente ser campeão nessa temporada ou na próxima ou pode chegar em determinado momento que a gente vê que não consegue nada né mas vamos seguir eu vou seguir eu achei que eu ia fazer alguma modificação agora alguma troca alguma negociação mas eu acredito que a gente vai ter que terminar essa temporada e ver no final dela em assistências o Michael Williams tá quase igual com o Maxey nos rebotes o Sabones tem 9.5 nos tokens o Balefault tem 1.5 vendo do banco eu tenho meias dúvidas sobre o Sabones ser esse cara tá ligado de garrafão mas vamos lá final de temporada Cade Cunningham MVP isso aqui é a maior marca pra mim de que o save tá alterado porque eu nunca vi tanto MVP diferente mano não sei eu não sei eu tô cricado com esse save velho Sir Malunga Rookie of the Year sextou o André Droma jogador de defesa Chet Mip ele também e o treinador do ano Billy Denovan vai ser difícil parar esse é o Klahoma agora hein o Chet tá 91 de over mas ficamos na segunda posição tá 58 vitórias 24 derrotas fomos bem demais nessa season deixa eu mostrar aqui as estatísticas finais de temporada Mike Williams 19 Maxey 18 15 pro Sabones 14 do Balefault 14 do Keldon Johnson 13 do Braham nos rebotes 9.8 do Sabones nas assistências Mike Williams e Terrence Maxey dividiram essa estatística nos estilos 1.5 pro Mike Williams mas a gente teve outros 4 jogadores com estilos por jogo e nos tocos Balefault vindo do banco mostrando que ele é forte simulado o play-in a gente vai enfrentar no primeiro round o time do Blazers com Alphard Simons Sheldon Sharp Azaia Elohim Jeremy Grant e Nurkic o Houston que é o time que nos eliminou na temporada passada vai enfrentar o Phoenix Suns primeiro round de sucesso pra gente 4x1 o Houston também venceu o Phoenix Suns por 4x1 o Oklahoma foi eliminado pelo Timberwolves e o Tadjess foi eliminado pelo Pelicas que vai ser o nosso adversário de agora o time deles tem Disson Daniels Dejontem Murray Brenda Ingram Jonathan Kuming e Zion de pivô no time o Zion é o big do Pelicas e a gente elimina o Pelicas em 6 jogos pra enfrentar o time que nos eliminou na temporada passada eles tem Kevin Porter Jr Jelly Green Elijah Fisher Jabari Smith e o Alfred Sandgun será que dá pra gente? não deu 4x2 pro Houston eles vão fazer as finais contra o Cleveland e o Cleveland é campeão com o Garland Finals MVP em 5 jogos pra essa nova temporada eu fiz uma alteração coloquei os sabones de PF por conta da evolução do Belfall então teremos indo do banco o Braham e o Soshan nessa temporada ele vai virar reserva pela primeira vez nesse rebuild contamos ainda com o Keldon Johnson o Mike Williams e o Maxey os principais jogadores são eles tá na mão deles deixa eu alterar aqui a tendência de novo vamos deixar aqui o Maxey com 95 o Mike Williams com 99 o Sabones com 80 mesmo o Keldon Johnson também aqui na faixa do 80 o Belfall com 80 também o Soshan quando vem do banco ele não vai precisar pontuar tanto porque ele não é esse cara ele não tem esse papel o Braham quando ele entrar ele precisa pontuar e é isso simulada a temporada 2026-27 a gente tá longe vez do Anthony Edwards ser escolhido como MVP da liga 29 pontos e 5 rebotes 5 assistências um estilo pra ele calor do ano Cooper Flagg sexto homem Kewan Evans Jr jogador de defesa Chet Holgrim e o MIP foi o Kason Wallace chegou a hora né velho chegou a hora do título vir pra San Antonio a gente terminou a temporada com 64 vitórias e 18 derrotas ou seja o time melhorou do que a gente já tava vindo nas outras temporadas 23 pontos por jogo pro Mike Williams com 9 assistências olha o Maxey com 9 também velho 9.1 e 9 pra o outro o Maxey com 20 pontos 16 do Braham 16 do Belfall 13 do Sabones em rebotes o Sabones liderou com 8.3 em bloques Belfall 1.8 será que agora nós temos a fórmula mágica estamos usando o sistema Pace Space eu vou mudar aqui podia ser o defensivo mas eu vou deixar o balanceado Belfall tem que segurar tudo agora nesse garrafão não sei se seria uma boa mudar pra 9 jogadores na rotação agora deixa eu ver quem que tá sendo o décimo homem nesse elenco quem vem do banco como o décimo é o Killer Wear mano eu acho que dá hein acho que dá pra intensificar dos jogadores que já estão tira o wear da rotação não sei se vai ter problema de estamina será que vai ter problema de estamina a gente tem um bom banco né mas o Braham tá pegando 30 minutos indo do banco velho 37 pro Mike Williams pro Maxey 36 não tem que deixar 10 senão aqui vai virar bagunça vamos lá embora a rotação não tá do jeito que eu quero primeiro round contra o Blazers simulado 4 a 2 pro Blazers perdemos pro Portland Trail Blazers o oitavo colocado elimina o primeiro o Pelicans é campeão eu ainda tô em choque ainda tô em choque o Pelicans é campeão deixa eu ver qual que era o time do Blazers o time deles tinha o Curry Sharp Elohim Jason Williams e James Wiseman cara virou uma bagunça esse save aqui velho completamente aleatório o Stephen Curry com 39 anos 92 de over depois do choque na temporada passada fiz ali a freia gente rapidinho pra gente ir pra essa nova season agora sim tem que ser o título Maxey 92 de over Mike Williams 94 o Keldon Johnson tá aqui o Sabonis tá aqui o Belfall tá aqui vindo do banco tem o Soshan o Braham o Jalen Johnson o Blake Wesley e o Kille Ware velho foi um processo longo com esse San Antonio Spurs a saída do Popovic foi mais sentido do que eu esperava e agora foi a vez do Chet Holgrim ser escolhido como o jogador mais valioso da temporada 25 pontos 14 rebotes 3 tocos de média pra ele o calor do ano já tá vindo uma classe genérica sexto homem que o N. Ivan Jr cara muitos nomes novos né muitos nomes novos Jonathan Isaac jogador de defesa com 6 rebotes por partida tá certo isso aqui o Mip Azaya Elohim velho tá na hora de acabar tá na hora de acabar já deu o que tinha que dar já vimos longe demais em busca desse título pelo Spurs 68 vitórias nessa temporada não tem outro time que seja bom como o nosso e teve lesão ZK velho Sabonis e Maxey aparentemente lesionados o Domantas Sabonis vai ficar de fora por quanto tempo vamos examinar examina examina doutor examina doutor ele vai ficar de uma a duas semanas de fora o Maxey já tá voltando mas ele tá com um probleminha ali no joelho direito cara até dá pra ele ser banco porque a gente tem outros jogadores pra cumprir essa função né mas vai que ele melhora primeiro round vai ser contra o Grizzlies deixa eu ver como que ele tá o Sabonis ainda não voltou mas ele tá por ali a gente vai enfrentar o Grizzlies Deja Moran Bane Bobby Clintman Tremurthy e Randolph Kelly se a gente perder aqui acabou tudo 4x0 volta Sabonis volta Sabonis é contra o Golden State lembrando que esse Golden o Sabonis voltou o Maxey tá inteiro lembrando que esse Golden State não é o do Curry mais velho agora é o do Jordan Poole Jaden Hard Johnny Davis Scottie Barnes e Jalen Durin é louco porque nem tem o Curry nem o Wiseman nem o Kuminga nem o Moody nem o Gui Santos também final de conferência contra o Pelicans de Bronny James Dejon Temari Brenda Ingram Zion e Jalen Lewis confesso que esse time do Pelicans tá mais forte que o nosso se eu perder eu vou aceitar a derrota mas o jogo ajudou a gente 4x1 contra o Pelicans não sei o motivo o jogo que era pra gente perder a gente passou mano porque o Ingram 30 anos o Auge Zion no Auge também chegamos nas finais contra o Bucks ainda tem o Yannis tem o Gui Day o Capello o Wiggies e o Dante DeVincenzo só que mano a gente tá em 2028 você tem que lembrar que em 2028 a NBA é outra tem o Maxey tem o Mike Williams e tem 4x1 o San Antonio Spurs e Sagra Campeão com o Mike Williams conhecido da galera que acompanha o College Basketball High School né galera que acompanha as fases antes de o cara chegar na NBA não que ele esteja no College né ele ainda tá no High School mas já é um dos jogadores mais populares da sua classe de draft então nós conseguimos fechar esse ciclo com Spurs cara eu confesso que não gostei desse rebuild velho não gostei eu senti que o save tá diferente acho que a gente teve que fazer muita muita adaptação no time que olhando assim ó Maxey Mike Williams não parece ser um time pra ser campeão né não parece fazer sentido o Maxey tá aqui mas tudo pode mudar de um ano pro outro de um mês pro outro na NBA a gente sabe né trocas negociações enfim mas eu confesso que eu queria ter usado o Vessel eu queria que o time campeão fosse Keldon Johnson Vessel e Sochan titulares e aí com um PG muito forte de playmaking e com um pivô muito forte de defesa mas foi o que teve pra hoje né título com Spurs em 2028 espero que vocês tenham se divertido também não queria que o Popovic tivesse aposentado velho quando o Popovic aposentou eu baqueei baqueei mas concluímos o save com Spurs ficou longo esse vídeo velho mas espero que vocês se divirtam assistindo tamo junto até a próxima deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre o vídeo e sugestões futuras valeu fui